Essa série de vídeos foi postada originalmente no Facebook no ano de 2017, mas como os temas continuam sendo relevantes e muita gente ainda não viu, eu resolvi repostá-la. Então inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações e acompanhar mais essa série. Vamos ao vídeo. Ontem eu postei uma imagem com uma frase e hoje eu resolvi desenvolver um pouquinho mais o assunto. Teste, teste, teste e então pare de testar. Agora é hora de gravar. Eu tenho falado muito sobre objetividade, tenho falado muito sobre isso porque para mim é o que mais faz diferença. Eu trabalhei muitos anos em estúdio comercial. O estúdio comercial é aquele estúdio que você vai, você paga por hora para gravar. Não é um estúdio de projeto, que é o estúdio que o cara monta para gravar os projetos dele. Então o tempo no estúdio comercial vale dinheiro. O pessoal pagava, eles queriam ter resultado rápido e a gente tinha que se virar. A gente tinha que dar um jeito de resolver a coisa muito rapidamente. Então o que acontece? Por que as pessoas procuravam esses estúdios comerciais? Porque a gente tinha um som característico que a gente já desenvolveu trabalhando com vários artistas, que as pessoas já conheciam, conhecia aquele artista, aquele outro, aquele outro, gostava do som que a gente tirava, vinha lá para trabalhar com a gente. E de onde vinha esse som característico? Dos testes que a gente tinha feito. Então, por exemplo, eu lembro de bumbo, por exemplo, quando eu comecei a gravar, eu testei, sei lá, seis, sete microfones diferentes no bumbo. Testei bumbo com extensor com outro bumbo, bumbo com extensor de papelão, bumbo com cobertor em cima, microfone bem próximo da pele batedeira, microfone próximo da pele de entrada, da pele de resposta, pele de resposta sem furo, pele de resposta com furo. Sabe, sempre pensar assim, um monte de possibilidades, sei lá, umas 30, 40 possibilidades diferentes de gravação do bumbo. E eu tirei minhas conclusões, ó, gostei disso daqui, gostei daquilo, gostei daquilo outro, não gostei daquilo, tal, não sei o que. Numa próxima gravação, eu não preciso repetir esses 30 testes, entendeu? Agora é hora de gravar, eu já fiz testes, então agora é hora de gravar. É muito comum eu entrar num estúdio, por exemplo, que eu não conheço, para gravar uma voz de uma pessoa, dirigir a voz de uma pessoa, daí a primeira coisa que eu faço é conversar com um assistente ou com um técnico que está no estúdio e falar para o cara, o que você me indica, qual que é o microfone que você gosta de voz aqui, o setup que você gosta, o microfone pré, o compressor e tudo mais, eu gosto desse, desse, desse. Legal, o que mais que você tem de diafragma largo aí? Ah, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse, a gente usa esse para gravar a voz? Ok, monta aqui para mim, sei lá, 5, 6 microfones. Então agora é hora de teste. Essa hora de teste é rápida. O que eu faço? Eu pego o cantor e faço ele cantar o mesmo trecho, um trechinho só, um verso de uma música, por exemplo, em todos esses microfones. E aí eu ouço, comparando um com o outro, eu falo, pô, o que me agradou mais é esse aqui. Então tá bom, vamos tirar todos os outros e vamos gravar. Então assim, é um teste que não demora meia hora para fazer. E a partir daí, esquece os outros microfones, agora é hora de gravar. Eu não vou pegar mais os outros microfones, eu já tirei minha conclusão e eu vou seguir nisso. Muita gente continua testando ao longo do processo, eu acho isso contraprodutivo, porque a ideia da gente é produzir música, a ideia da gente é a gente entrar com a ideia e sair com a música pronta. Se a gente fica testando, 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 a gente não sai do lugar. Então, como eu falei antes, teste, 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 pare de testar, porque agora é hora de gravar. A gente se vê em breve. See ya! Agora eu quero te dar um presente. Baixe o meu ebook gratuito 5 Dicas para Produzir Sua Música em Casa. Eu vou deixar um link em algum lugar por aqui. Esse ebook vai te ajudar a tirar da gaveta aquele projeto que faz tempo que você quer lançar e que você não termina nunca. Também quero te fazer um convite. Tá vendo esses nomes aqui do lado? São os membros do Clube Doanhaia. O Clube Doanhaia é uma forma de você apoiar esse meu canal com uma quantia mensal e em troca disso você recebe vários cursos sobre tradução musical, mixagem, equalização, compressão. Essa lista de cursos está crescendo cada vez mais. Vou deixar um link na descrição para você também fazer parte desse clube. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e deixe nos comentários que parte do vídeo que você achou mais relevante. Aproveite para deixar sugestões de novos temas para novos vídeos. E também compartilhe com seus amigos, porque eu sei que eu estou passando informações aqui que podem ser relevantes para músicos, para quem grava sua música em casa, para quem já trabalha profissionalmente com produção musical. Enfim, pode ajudar muita gente. A gente se vê em breve. Valeu!